Olá, alunos do primeiro ano! Hoje nós vamos estudar dois assuntos novos, tá? O nosso livro, como vocês sabem, ele já chegou ao fim, tá? A última página que tem no nosso book, ela é discursiva e nós não estamos juntos para fazê-la. Mas a teacher trouxe dois assuntos novos, bem legais, que são importantes para sabermos. Então, olha só, nós vamos estudar hoje What's your name? E greetings. O que são esses assuntos, teacher? Não entendo nada em inglês. Olha só, What's your name? Nós vamos aprender como falamos o nosso nome. E a segunda palavrinha, que é o greetings, nós vamos aqui hoje aprender alguns cumprimentos, né? Como nós falamos bom dia, boa tarde, boa noite. Atenção, olha só! As atividades complementares, as atividades extras, né? Dessa lição, elas poderão ser copiadas no caderno ou, se você achar mais prático, pode ser impressa e colar no caderno, ok? Bom, vamos lá iniciar. Bom, então, vamos iniciar o nosso conteúdo. A primeira pergunta é What's your name? O que vamos aprender sobre isso, teacher? Bom, What's your name? Eu utilizo essa pergunta para perguntar o nome de uma pessoa, né? E eu pergunto de vocês, será que nós temos nome em inglês? Teacher, se a pergunta é em inglês, eu tenho que responder o meu nome em inglês, mas eu não sei o meu nome em inglês. Bom, vamos conversar sobre isso. O seu nome, vamos imaginar, tá? Aqui, nós temos um coleguinha chamado Pedro. O nome dele é Pedro, aqui no Brasil. Como é o nome dele nos Estados Unidos? Também é Pedro, né? Então, o seu nome, ele não vai mudar. Independente do país, tá? Se você estiver nos Estados Unidos, o seu nome será o mesmo. Se você estiver na Inglaterra, o seu nome será também o mesmo. Se você estiver na China, no Japão, o seu nome também será o mesmo. Então, o seu nome não muda, ok? Você sabe se apresentar em inglês? Hum, já testaram? É fácil. Vamos aprender? Olha lá. What's your name? Qual o seu nome? Teacher, como eu posso responder essa pergunta? My name is... Aí você fala o seu nome, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Vamos observar esse exemplo. Olha só. Nós temos aí dois boys, né? Dois meninos. O primeiro boy, que está de blusa amarela, camisa amarela, ele pergunta What's your name? What's your name? Qual o seu nome? E o outro boy, que está de camisa listrada, responde? My name is Bobby. Meu nome é Bobby. Viram como é simples? Agora, dê uma pausa no vídeo e tente perguntar o nome do seu daddy ou da sua mom. Vamos agora aos greetings, os cumprimentos. Então, vamos aprender hoje quatro cumprimentos, ok? Vamos lá? Então, olha só. Observem a imagem aí. Nós temos o Snoopy, né? Eu adoro o Snoopy. Achou ele muito fofinho, muito cute. Então, olha aí. Good morning, sunshine. Ah, olha que legal. O Snoopy, ele trouxe uma palavra... Aliás, ele trouxe duas palavras novas para aprendermos. Duas expressões novas. Olha só que legal. Nós temos... Good morning, que significa bom dia. Teacher, e o que significa essa outra palavra embaixo? Sunshine. Vamos repetir? Sunshine. Sunshine quer dizer raio de luz, né? Então, olha só. Ele fala... Bom dia, meu raio de luz, meu raio de sol. Às vezes, não tem essa forma carinhosa de chamar alguém? Então, olha só. Sunshine quer dizer raio de sol. O raio de sol é algo bonito, né? Então, por isso que o sunshine, ele se torna uma palavra de elogio. Ok? Então, good morning, sunshine. É um bom dia bem carinhoso. Ah, olha que legal. Agora, o Snoopy, ele fez um big almoço. E quando foi de tarde, ele tirou uma soneca, tirou um cochilo. E olha lá. Ele deixou para a gente como falamos boa tarde em inglês. Vamos aprender? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon é boa tarde em inglês. Ah, olha só o que a dona ratinha deixou para a gente. Ela trouxe algo bem interessante também. Teacher, eu estou vendo que nós temos dois cumprimentos aí. Sim, alunos. O good evening, vamos repetir? Good evening. Good evening. O good evening, ele representa dois cumprimentos. Eu posso utilizar o good evening para falar boa tarde. E posso usar o good evening para falar boa noite. Ué, teacher, mas o good evening não é, aliás, o boa noite não é good night. Só que nós vamos aprender um outro detalhe sobre isso no próximo slide. O good evening, o good evening, o good evening, o good night nós só utilizamos quando vamos dormir, tá? Então, se for de noite e você disser good night e não estiver indo dormir, você está usando o cumprimento de forma errada. O good night, o good night, o good night só utilizamos quando vamos dormir. E o good evening, usamos para dar boa tarde, né? Lá no finalzinho da tarde, quando está escurecendo, usamos o good evening. E, quando já está noite, também utilizamos o good evening, ok? Bom, então, a nossa videoaula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que não confundam mais a questão dos cumprimentos, ok? Pratiquem os cumprimentos em casa, ao invés de dar boa noite, falem good night. Quanto mais treinamos essas palavras simples no dia a dia, mais sabemos, ok? Então, beijos e até a próxima!